Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou atualizar as taxas de rentabilidade de alguns investimentos de renda fixa para você que gosta desse tipo de investimento. E a verdade é que muito provavelmente a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, vai se manter em um patamar um pouquinho mais alto do que nós esperávamos. Então no início do ano você tinha uma expectativa que gerava em torno de 9% a 9,25% para o fechamento da taxa Selic nesse ano de 2024. E hoje, como você consegue ver aí no relatório Focus, nós temos uma taxa Selic esperada na casa de 10%. Segundo informações de quatro semanas atrás, o esperado era de 9,5% e nós tivemos esse aumento de 0,5% dentro do período de quatro semanas. Na verdade, desde a semana passada, como você consegue ver aqui, nós já tínhamos essa expectativa na casa dos 10% de fechamento para a taxa Selic nesse ano de 2024. Um dos principais motivos para essa nova análise do relatório Focus é porque o governo simplesmente abriu a torneira para os gastos. Basicamente ele religou a impressora de dinheiro e isso geralmente traz mais incertezas para o país, incertezas na questão fiscal, o que acaba fazendo com que a curva de juros futuro suba, o risco percebido pelos investidores ao emprestar dinheiro para o país suba também e consequentemente você tem um aumento nas expectativas de rentabilidades. Afinal, com mais risco você deve exigir maior retorno. Uma das consequências desse maior risco percebido pelos investidores foi justamente a subida nas taxas dos títulos do Tesouro Direto. Como você consegue ver aí, nós temos aí prefixado para 2031, pagando aí 11,76%, que é uma taxa que nós não víamos há bastante tempo. Fora os outros títulos que também subiram bastante, como os títulos IPCA+, chegando aí a mais de 6% de taxa prefixada. E a verdade é que existem vários investimentos que se beneficiam desse tipo de movimento na economia, uma subida de juros, como os investimentos atrelados ao CDI, que é justamente o foco desse vídeo. Então sem mais delongas, bora para o conteúdo que eu vou mostrar aqui alguns investimentos indexados ao CDI que estão prometendo rentabilidades realmente muito atrativas. E para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo também e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, você não me conhece, não sabe se o conteúdo aqui vai ser bom, espera até alguma informação te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? E já comenta aqui embaixo no que você está investindo nesse momento considerando a renda fixa. Agora se você não investe em renda fixa, eu me pergunto o que você está fazendo nesse vídeo, afinal ele é um vídeo focado em renda fixa. Então comenta aí o que você está investindo nesse momento. E esse vídeo aqui vai ser bem rápido, eu vou apenas atualizar aqui algumas rentabilidades para você, começando aqui pelo Banco da Ecoval. O Banco da Ecoval, para você que não sabe, é uma das instituições que eu utilizo para investir o meu dinheiro em renda fixa. Geralmente ele tem excelentes opções de investimentos de renda fixa e eu invisto nele desde 2021, se eu não me engano, e consistentemente de boas instituições, instituições sólidas, seguras, onde você dificilmente teria algum problema. Ele com certeza é uma das instituições com as maiores taxas de rentabilidade quando o assunto é investimento de renda fixa. Principalmente considerando o investimento em LCI e LCA, que geralmente é o cargo chefe do Banco da Ecoval. E já estando aqui no aplicativo do Banco da Ecoval, na parte de investimentos de renda fixa, clicando aqui em LCI e LCA, que como eu disse, é o foco deles. Nesse momento você tem aqui um LCI de 100% do CDI, que equivale aproximadamente 10,4% ao ano, considerando a Selic atual de 10,5%, que no caso aqui é para o prazo de dois anos, que eu considero um prazo interessante, no máximo ali três anos, dependendo do tipo de investimento. Como aqui é um pós-fixado, você tem menos riscos, então até faz sentido você investir para prazos maiores, ainda mais que aqui no Brasil nós temos um histórico muito longo de ter juros muito altos. E descendo aqui nós temos outros investimentos, temos aqui uma LCI de 99% do CDI, uma outra para o prazo de dois anos aqui de 97% do CDI. Nesse caso eu preferiria pegar essa primeira opção aqui, que está mais interessante, de 100% do CDI para o prazo de dois anos. Realmente é uma taxa muito atrativa. Aqui embaixo nós temos para o prazo de um ano 95% do CDI e em títulos pós-fixados atrelados ao CDI. Essas são as opções que nós temos aqui de LCI no banco da Ecoval, descendo mais você encontra opções pré-fixadas que eu já mostrei em outros vídeos, são taxas muito interessantes, mas não é o foco aqui porque o foco é trazer investimentos atrelados ao CDI que se beneficiam de uma subida de juros, ou pelo menos uma permanência de juros em patamares mais elevados. Descendo aqui nós temos títulos atrelados à inflação pagando quase IPCA mais 6%, que é uma taxa realmente bem interessante. Além disso, o banco da Ecoval dá um presente para novos clientes, que é um bônus no valor de R$100,00. Esse bônus é em dinheiro e você pode fazer o que você quiser com ele, tá legal? Para receber esse bônus basta você abrir a sua conta, caso você não tenha uma conta, com o código de convite de um amigo. O meu código vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e após você abrir a conta com esse código você precisa investir a partir de R$10.000, sendo em um ou em vários investimentos, o importante é somar R$10.000,00 e após fazer isso permanecer investido por pelo menos 90 dias. Feito isso, você recebe R$100,00 direto na sua conta, que você pode investir, transferir para uma outra conta ou fazer o que você quiser com esse dinheiro. Além do banco da Ecoval, nós temos algumas opções de LCIs no banco Sofisa Direto. Para você que não tem conta no banco da Ecoval e não quer ter conta, conta, mas que possui conta no banco Sofisa Direto, tem aqui algumas opções de LCIs ou LCAs também, de 92% do CDI. É uma taxa inferior às taxas do banco da Ecoval, mas eu resolvi trazer aqui porque vocês geralmente me questionam que o banco Sofisa Direto não costuma ter muitas opções de LCIs e LCAs, geralmente é mais CDBs. E em CDB nós temos aqui para o prazo de 3 anos, uma taxa pré-fixada de 12,20%, que já está há mais ou menos umas 2 semanas. É uma taxa interessante sim, mas 3 anos pode ser um prazo arriscado para um título pré-fixado. E como aqui o foco não são os pré-fixados, mas sim os pós-fixados, vamos ficar apenas nos títulos pós-fixados. E como você consegue ver aqui no prazo de até 5 anos, menos a rentabilidade permanece em 110% do CDI, nada extremamente atrativo. Mas para você que quer ter conta no banco Sofisa Direto e aproveitar aqui os investimentos que de vez em quando costumam ter taxas muito interessantes, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um código de indicação, e ele também te dá 50 reais de bônus cumprindo algumas regrinhas, que vão estar descritas aqui embaixo. E uma outra instituição que costuma ter algumas taxas de rentabilidade muito interessantes, e nesse momento é uma das melhores, é o Banco Inter. Inclusive saiu um vídeo recentemente falando sobre vários investimentos do Banco Inter, eu vou estar deixando o card dele aqui em cima para você. E aqui nós temos uma LCI DI liquidez um ano, ela basicamente tem liquidez após o período de um ano, mas o vencimento só ocorre em 2027, em três anos. Então você tem liquidez diária após esse período mínimo de um ano, é bem interessante nesse ponto, e aqui vai render até 99% do CDI. E é até 99% do CDI dependendo do valor que você investe, mas até o valor de 250 mil reais, a rentabilidade é de 97% do CDI, que é uma taxa de rentabilidade bem interessante sim. E aqui nós temos também uma LCI com vencimento em um ano de mesma rentabilidade, e nesse caso eu preferiria a opção acima. E temos aqui novamente do Banco Inter uma LCI de 450 dias com mesma rentabilidade, 540 dias, então tem para vários prazos diferentes, 900 dias que já seria quase três anos, 1080 dias aí já seria o prazo de três anos aqui, rendendo inicialmente 98% do CDI, não possui liquidez durante todo o período de investimento, somente no resgate que seria lá no dia 13 de maio de 2027. Mas aqui você consegue ver que o Banco Inter tem taxas muito competitivas nesse momento com o Banco da Ecoval. E aqui no prazo de dois anos nós temos também rendendo inicialmente 98% do CDI, como você consegue ver aqui, de 50 reais a 250 mil, 98% do CDI, e renderia 100% do CDI, investindo aqui acima de 1 milhão de reais. E com vencimento em dois anos. E aproveitando que nós estamos falando de investimentos pós-fixados atrelados ao CDI, nós temos também na INCO Investimentos, que é a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil, investimentos que chegam a render até 18% ao ano. Como você consegue ver aqui, já estamos na plataforma de investimentos da INCO, e aqui você consegue ver algumas captações que já estão esgotadas, mas geralmente surgem novas captações após as 13 horas dos dias úteis. E não é todos os dias que tem novas captações, e se for uma captação muito boa de risco A ou B, ela tende a esgotar muito rápido. Aqui você consegue ver uma captação de risco B, que seria muito seguro, com rentabilidade de 100% do CDI mais 6,5% ao ano. Nesse momento, para você ter uma ideia, isso iria equivaler a uma taxa de rentabilidade de 16,9% ao ano, que seria muito interessante. Aqui embaixo já dá a rentabilidade projetada de 17,87% ao ano, seria uma rentabilidade aproximada. E embaixo dá o comparativo em porcentagem do CDI, que seria de 167% do CDI, e o prazo de vencimento aqui em 36 meses. Além disso, você sempre tem várias captações para você investir, mas nesse momento elas estão esgotadas. E para você que deseja diversificar os seus investimentos investindo na INCO, aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter um link para você abrir a sua conta. Basta você abrir a sua conta com o meu cupom, e após fazer o seu primeiro investimento, você irá receber de volta 1% do valor investido no momento do vencimento da captação. Se você quiser entender um pouco mais sobre a INCO e como funcionam os investimentos dela, vem nesse card aqui em cima, que eu explico tudo de forma bem detalhada. E agora eu quero saber qual é a sua opinião a respeito de todos esses investimentos que eu mostrei aqui, se tem algumas opções que você considera interessantes ou não, e porquê, e em quais opções você está investindo nesse momento. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.